Essa pequena melodia que eu vou gravar é de autoria do meu netinho. Ele tem um pianinho de duas oitavas, então ele compôs uma pequena melodia. E ele veio e falou pra mim, vovô, eu fiz uma música, eu falei, como que se chama? Ele falou, é, primeira música. Então ficou o nome de primeira música. Uma melodia pequenininha, alguns acordes semitonados, alguns acordes diatônicos, mas eu escrevi conforme ele tocou. Ele vai ficar contente. É a primeira melodia dele, um pianinho de duas oitavas. Ele vai ficar contente. Ele vai ficar contente. Então essa é a primeira melodia que ele fez do pianinho dele, conforme ele sentiu a sonoridade. E ele colocou o nome de minha primeira música. E ficou contente quando eu falei que vou gravar pra ele e vou colocar no YouTube pra ele assistir.